Outro afogamento registrado no final de semana foi no final da tarde deste domingo em Marmeleiro. Um jovem de 27 anos foi identificado como sendo Douglas Serati Vicente. Estava acompanhado de sua namorada numa barragem do rio Marmeleiro, quando entrou na água e mergulhou. Não voltou mais à superfície. Algumas pessoas que estavam no local tentaram ajudar e tirar Douglas da água, mas não conseguiram. O corpo de bombeiros foi acionado e, após realizar buscas, localizou o jovem já sem vida. Ele ficou submerso por mais de uma hora. O corpo foi tirado da água e, após a criminalística e realizar os procedimentos, ele foi encaminhado para o IML de Francisco Beltrão.